Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos fazendo a instalação aqui agora do freezer vertical 575 litros da Gelopar Lembrando que a Gelopar hoje rapaziada está dando dois anos de garantia desse freezer, a gente acabou de deixar aqui no cliente Vou mostrar para vocês ali, a gente já está com as placas já gelando, já começou aqui em cima a gelar, criar película de gelo Esse freezer rapaziada, ele é um freezer triplação porta-cega da Gelopar Por que ele é triplação? Porque ele tem três funções, vou mostrar aqui para vocês, vou chegar aqui Ele tem a parte de refrigerado, então aqui essa programação ela refrigera, do zero que é o desliga, ao um inicia, até ao dois ele refrigera Do dois ao quatro, geralmente o pessoal usa para gelo, do quatro ao seis aqui, o pessoal usa para gelo Essa temperatura do gelo, porque assim, o gelo não pode ficar tão espesso, o pacote de gelo criar muita película de gelo Porque assim, se umedece demais, ele empedra e fica horrível, não tem como uma pessoa trabalhar com um gelo desse E a parte de congelados, que aqui a gente vai deixar para o cliente, para gelo que ele vai trabalhar nessa função Mas a parte de congelados, o pessoal usa mais para batata congelada, frango congelado, eles usam nessa temperatura Entendeu? Então você que vai usar para qualquer uma dessas funções, esse equipamento ele é de triplação Você consegue trabalhar nas três funções Lembrando que é distinta, ou você refrigela, ou você usa para gelo, ou você usa para congelados Beleza? Então assim, esse equipamento é excelente Um ponto interessante que eu acabei de fazer, ligar ela aqui na tomada para o cliente Os outros equipamentos da Gelopar, principalmente Freezer, você ligava na tomada e ele já funcionava direto Esse aqui, ele já tem até aqui, uma orientação de uso Você tem que aguardar no mínimo dez minutos para ligar o compressor Então depois que você ligou na tomada, espera dez minutinhos que ele já vai ligar o motor, já vai ligar o compressor E já vai se comunicar com o controlador, beleza rapaziada? Então assim, outra coisa, um ponto interessante, sempre que você for ele criar uma película de aproximadamente um centímetro de espessura de gelo É bom fazer a limpeza dele, tá? Mas assim, isso acontece, se você ficar parando toda vez para tirar a película, fica complicado Então é sempre bom, diminui ali para refrigerar, ele vai abaixar a temperatura, vai escorrer um pouco, volta para gelo e cria de novo Então seria essa a função mais para uso do trabalho deles, beleza? Beleza? Rapaziada, também vocês que já seguem a gente no canal aí, ou que você que ainda não é inscrito Já curte, comenta aqui se você gostou desse vídeo, dessas orientações que a gente tem do equipamento, tá? E dos outros vídeos que a gente trabalha também Fechou rapaziada? Valeu, muito obrigado, tamo junto E aí Obrigado.